Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa! E aí, pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross e... Oh boy, nosso Deus está morto, velho. Infelizmente, nosso Deus acaba de ser aniquilado por forças diabólicas, que se chama... Né? De Marvel. Enfim, resumo da ópera aqui. P-p-p-p-p-p-p-p-p. Estamos vendo que o Gria More está muito apelão. O que eu praticamente não... Eu praticamente não concordo muito com isso, porque, cara, o Gria More tem... CC negativo, então não é muito difícil você começar contra ele. E nos vídeos do YouTube, principalmente, todo mundo bota as melhores partidas, porque é entretenimento que se chama. As pessoas não querem ver você perdendo partidas ou... etc, né? Então, cara, eu acho que é meio óbvio, né? Que todo mundo bota as melhores partidas do PvP no vídeo justamente pra entreter o pessoal. Então, sei lá, velho, eu achei meio nada a ver esse nerf dela, ainda mais que ela mudou defesa pra ataque, literalmente matou o boneco. É, ele é meio que um tanque agora, mas ainda assim, literalmente matou o boneco quem fez equipamento R se ferrou. Quer dizer, não, se ferrou não, né? Você pode desequipar a gravação, né? Pra quem não sabe, é só ir na Merlin e ali no cantinho direito inferior tem como você desgravar o equipamento, então você ainda mantém o equipamento, só que, né? Você ainda mantém o equipamento, você tira a gravação do Gryamore daí, você pode reutilizar o equipamento, né? Mas, sei lá, foi de uma forma muito burra a forma que eles nerfaram aqui o Gryamore. Na minha humilde opinião, caso em um universo paralelo eu fosse desenvolvedor, o que eu faria? Eu botaria aqui, no PvE. Deu, pronto. Isso seria o nerf dele. Eu restringiria ele apenas pro PvE. Por mais que, ainda assim, eu acho que não tinha tanta necessidade de nerfar ele, velho, porque, como eu falei, não é difícil de começar contra ele, porque ele tem que ser negativo, praticamente, então é fácil de começar contra ele. E você focava nele, primeiramente, né? Você matava ele bem facilmente, porque os status dele são horríveis, e meio que é isso, tá ligado? Então, eu praticamente não vi muita necessidade de ter nerfado ele, e se era pra ter nerfado, eu botava ele pro PvE, tá ligado? Porque, tipo, tem 300 personagens que fazem a mesma coisa que ele ali no PvE, e até melhor do que ele. Então, sei lá, eu faria isso. No PvE, deu, pronto. Nerf foi pronto aqui. Ele ficaria fora do PvP. Então, sei lá, eu achei uma forma meio burra deles nerfarem aqui, porque literalmente, sei lá, ele não vai dar dano agora. Ele literalmente não vai dar dano agora, imagino eu, né? Porque pelo menos o dano que ele dava, antigamente, ele não vai dar mais, né? Ele era totalmente baseado na defesa, agora ele não vai dar. É, literalmente, ele vai virar um um tanque. Ele vai virar um tanque. Mas é isso, então, eles nerfaram aqui o nosso Deus pra defesa, pra ataque, né? Então, ele não vai ser mais baseado na defesa, e sim no ataque. Então, agora eu recomendo que vocês botem, sei lá, ataque e defesa, né? Na real, não bota nada nele. Eu vou usar outro personagem aí. E eles vão dar 100 diamantes como compensação. Na minha humilde opinião, essa compensação foi bem fraquinha. Eu acho que, no mínimo, eles deveriam dar 63 moedas de SA pra quem upou o Gryamore e 2 pingente UR, né? Não, não, não. É 6 pingente SSR e 6 pingente UR. Não, é 2 pingente UR, desculpa. É, pra quem upou ele pro nível 100, né? Eu acho que era o mínimo, assim. Tipo, 100 diamantes, 2 pingente UR e 6 pingente SSR. Tipo, tinha que fazer isso pra compensar quem upou o personagem, né? Dá pra dar umas bigorninhas também, umas 500. Se bem que equipamento é de menos. Dá pra reutilizar o equipamento, né? Você desgrava ali e reutiliza em outro personagem. Mas eu acho que o mínimo era que eles terem dado pingente e moeda de SA pra quem upou o personagem, né? Principalmente pra quem é iniciante, né? Mas, enfim. Esse foi um dos motivos, inclusive, de eu ter botado ele ou não ter botado ele na lista ali de personagens pro nível 100. Tipo, eu não achava ele uma boa ideia de upar logo no início. Mas eu não esperava que eles iriam nerfar, pra ser sincero. Mas é isso, então. Eu acho que assim, dos comentários que eu vi uma ou duas pessoas se chatearam com isso. Mas é totalmente entendível na minha opinião. A única coisa que eu acho que Nightmarble não pode fazer de errado agora é tirar os 300 diamantes. Eu acho que ela deveria manter os 300 diamantes. Tipo... Eu acho que seria meio pra ela dar só 200, tá ligado? Eu tinha que dar 300 igual ao final do próximo ano. Tipo, eu digo isso no Dev Notes, tá? Como check-in. Eu acho que tinha que dar ali os 300 diamantes igual ano passado. Eu acho que... Mas o que eu tô achando que isso pode acontecer... O que eu tô achando que vai acontecer é que eles vão dar só 200, tá ligado? Porque aqui eles já deram 100. Mas assim, se der 300, nossa, ia ser sensacional. Ia ser, tipo, praticamente metade do banner de graça, que nem um aniversário. Então é isso. Digam aí o que vocês acharam do... Do balanço do Gryamore. Isso... O nerf dele vai ser depois do update de hoje. Então vocês têm até hoje pra utilizar ele. Então... Vocês têm até que horas? Deixa eu ver aqui. Vocês têm até... As 23 horas pra utilizar ele. Bufado. Depois ele vai ser nerfado. E os 100 diamantes vão chegar... Ah, vai chegar literalmente hoje. Vai chegar ali e quando ele for nerfado ele também vai ganhar os 100 diamantes aqui. E é... Enfim, sinceramente eu achei meio desnecessário o nerf dele. Ele não era tão roubado assim. Se você sabe jogar, ele não era tão roubado. Era só você começar no CC, o que não é muito difícil contra ele. E focar nele primeiramente, né? Mas... Acho que é isso. Tipo, achei meio desnecessário o nerf dele. Não tinha muita necessidade ao meu ver. Até porque eu imagino eu que depois dessa comemoração ninguém mais iria lembrar da existência dele mesmo ele sendo relativamente bom. O pessoal ia no máximo utilizar ele no pássaro no servo. Na real, nem no servo ele é tão legal assim, tá? Porque o pior do servo é que... Ele só tem um card de ataque daí isso fica muito ruim, tá ligado? Às vezes não vem os cards de ataque dele e complica geral ali no servo. Então ele era realmente muito bom no pássaro. Tipo, no servo eu já não considero muito ele por causa desse card aqui que é mais atrapalho do que ajuda. Porque tipo, não vem um card de ataque daí. Daí você não consegue seguir a rotação. Então é isso. Achei bem desnecessário o nerf dele. E a compensação poderia dar um pouquinho de recurso só pra compensar quem upou ele, né? Ou poderia destinar somente a quem upou ele, né? O... O coisa. Tipo... Quem upou ele ganha ali os pingentes e as moedas de SA. Mas enfim. Apenas minha opinião aqui. Achei meio desnecessário. Mas também não achei o fim do mundo. Sinceramente não vejo que é o fim do mundo. A comemoração ainda é muito boa. Eles deram uma cacetada de personagem de graça e um monte de coisa de graça. Enfim. Eu não achei o fim do mundo. Mas digam aí o que vocês acharam. Se puderem deixar o like e se inscrever eu agradeço demais. E no geral é isso. Valeus. Fui. E no geral é isso. 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 E no geral é isso.